Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Sigvald, o Magnífico aqui no canal do Zeng. Então pra começar aqui na última parte a gente conseguiu transformar o Ulfric em Vassala, agora falta só essa tribo aqui, né? E também fizeram uma sugestão aqui pra um nome de alguém de lança, no caso aqui pode ser os Escolhidos, já que tem Alabarda, né? Que é um nome muito clássico que tava na nossa campanha da live que a gente tava fazendo do Caos, então vai ser os Servos do All Now. Não preciso explicar porque é o nome, mas enfim, né? Bom, esse aqui não é o líder da facção, que a gente tinha visto na última parte, né? Então eu vou só continuar avançando mesmo, pisando neles, que o líder tá aqui atrás. Opa, posso despertar Skelling, muito bem. A bandeira do Ultrage, essa bandeira tem o formato de um estandarte lendário, que foi arrancado do pulso do antigo detentor, então profanado. Nem a frenesia aí. Chega aí, Leif. Sem chance, né? Que time, eu adoro esses time de dublagem, é muito bom. Ahn, pra você, vamos colocar aqui ataque corpo a corpo. Tá rolando um circo aí de Fossa Infernal, né? Que a gente atacou. Inclusive a gente pode até atacar agora, o que sobrou na guardição deles, então vamos aproveitar, já vai fazer isso também. Eu só vou tirar, na real... Ah, vocês conseguiram fazer voltar um cara cheio, que o outro morreu. Mesmo estando em circo. Sensacional, Warhammer. Bem balanceadas. Bom, sai do cavalo aí que eu preciso que você mate ele, então. Eu vou subir só os senhores na batalha. Se eu subir guardição, eles vão morrer por magia. Vamos lá. Ok, eu nem vou tentar pegar mais ritos de magia, que é pra justamente eu conseguir matar o cidadão ali. Vamos ficar desse lado aqui. Nós temos aí nossas torres, da qual eu vou usar pros nossos heróis aqui. Que não tem condições de eu levar a infantaria no muro com essa vida que eles estão, pra ficar tomando renda pouco dimensional e morrer em um turno. Então, em um turno não, em uma única magia. Então a gente fica de boa aqui. Eles vão ficar invocando rato, com certeza. Então a gente espera eles ficarem invocando, sem problema. Vamos atacar aqui. O general deles escondeu lá atrás. Vamos aguardar aí a invocação. Até que eles não conseguiam invocar, né? Porque eles já gastaram na última batalha. Opa, invocaram. Bom saber que vocês ainda estão afim. Bom, Carla, assim vai parar de correr pra mim. Quem eu realmente não posso dar tempo Whitney. Cajece lá, por exemplo, em um caucho." O que você acabei de parar de ir em fazer. O que você vai precisar? Vai ficar isso! Ô meu filho é boa. Ele é por me Brittany. Algo vão reconstruir que você até o próprio é difícil. É um sucesso aqui. Opa, pera aí Tá, agora invocaram em cima da Da minha cavalaria Agora você sai daí Você, para a rede espiritual No mestre bruxo deles E vão começar batendo Nessas arqueiras aqui A menos que ele suba com o general dele aqui Ele não tem como matar Não tem como matar Persegue essa galera aqui Que tá com mais vida É muito esquema, achei o saco Até quando você ganha deles Um grupo foi Olha como ele fica bonzinho Ele nem usa magia Toma a minha então Eu tô achando que ele tava perdendo o vírus Tô na magia Dá uma parada Mais Galerinha, esse stand dá pra ele Não desiste Não desiste Eu tenho aqui três salteadores Que estão com mais vida Vai Seis Eu preciso de infantaria lá Só os dois ali Vai perder muita vida Eu tenho medo Eu tenho medo daquele bug que você usa magia e o cara morre Então Tá, vamos tentar aí Ficar longe da alcance da torre Se possível Tá, correu aí Acho que acabou toda A magia deles A magia deles Na real, deixa eu subir um grupo por vez, que se não vai dar uma zona isso aí, e o cara vai acertar magia na gente. Você já perdeu muita vida, minha filha, sai daí. Deixa só o guerreiro do Carlos aí, norte-americano mesmo. Tá tranquilo. Se ele não tivesse conseguido voltar com um general aí de vida cheia, tava ótima essa missão. Ah, lá vem magia velha, na moral. O pior é que ela vai querer correr ainda lá pra baixo, que é onde o cara tá. Tá, sai de perto aí, fica aqui atrás, bem escondida. Quanto você já matou? 96. Era pra ter matado esse cara de parasita se não tivesse tão pouca vida, com medo de usar magia. Aquela não tem mortalidade ainda, se eu usar magia ela morrer, ela some. Atrás de todos os salteadores aí, velho. Não tem mais por que ficar segurando. O campeão de Norsk aqui ganhou uma batalha pra gente. Ele praticamente ganhou outra com o cavalo dele lá, ficou perseguindo os corredores. E agora ganhou essa aqui, porque ele assinou corpo a corpo também. 115 mortos pra ele. Capaz o general dele conseguir matar meu exército ainda, se ele subisse aqui. Mas ele fica só jogando magia. Espalhar o máximo possível aqui por causa dessa magia chata ou nuda aí. Ataca os mortos! Bora, Kevin, desiste aí, mano. Abaixa a atalhada ai, não falta muito grupo para fugir não Correu, as pantarias estão quase Vai até a garraça que está sem caveira aqui Pega esses cave escravos ai Ai sim, vieram brigar? Vieram nada Então se todo mundo se joga em cima desse cara aqui Pega esses corredores noturnos aqui que vão tentar atirar na gente Vou acelerar aqui agora Ae, tchau a fossa infernal, me incomodou, me encheu o saco mas morreu Ok, perdemos 3 salteadores aqui e agora vamos ter um merecido descanso e demonstrar para esses scavens o que é uma fossa infernal de verdade Pergaminho no terror sombrio, a leitura da inscrição obscura cravada no pergaminho invoca o horror obscuro de Arsni... 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 Arsnisipal? Que cara velho Tá, você aqui coloca a mesa das lâminas, na verdade coloca treinamento Pode botar o cavalo de volta Renas de spoiler pode colocar aqui É... Pega aqui dois desse e um desse, que foi o que perdeu E beleza, vamos dar um tempo ai agora Constrói aqui a guarnição, constrói esse daqui E agora os scavens tem cidade ainda? Tem 3 cidades ainda Bom, uma SGTrak, a outra Karakadrak e a outra Volksgrad Que não da para mandar para eles atacar, mas enfim Espero que eles ataquem Eu tava pensando em trocar o salteador aqui, mas eu acho que o leitura vai recuar Mas eu vou tentar trocar esse salteador aqui por um guerreiro do caos de... Ah, se bem que eu posso pegar o outro escolhido, né? De alabarda Esse aqui é... não fala ser de arma grande Deixa eu falar que tem dano perfurante Aparentemente é de arma grande Ah, tem cidade bem renomada aqui, mas é de Nurgle Não quero pôr o remédio de Nurgle no exército do... Do Sigvald, né? Por favor Pega um guerreiro do caos, vai, melhor Senão vai puxar muito minha manutenção aqui Você pode melhorar esse aqui, se bem que... Pera aí... Liberar magos, objetos... Oráculos de Tizente, um dragão, uma anticura... É... não... Construir essa aqui, reduzir a manutenção Vai ser mais útil O crescimento aumenta também, então... Ajuda todo mundo Não achei que ia puxar tanto tempo de vídeo A primeira batalha já, mas enfim Agora preciso introduzir de novo o texto aqui Porque ficou tanto tempo o celular... Bloqueado que saiu o texto que estava introduzido Porque eu ia ler Tá, então a gente vai falar sobre a tribo Hung hoje, né? Pelo que eu lembro Então, eles são uma raça nômade oriental de caçadores e coletores Mais baixos e ocupados que o povo de Katai Mas que, por outro lado, se assemelham a eles Os Hung habitam as áreas ao norte de Katai No extremo oriente e Nagarote no novo mundo De todas as tribos nórdicas que vivem no extremo norte Os Hung são talvez os menos conhecidos Pois nunca foram vistos invadindo as terras do velho mundo Em vez disso, esses cavaleiros saqueadores São vistos apenas atacando as terras de Katai E as de Nagarote Talvez de todas as tribos nórdicas Os Hung são de longe os mais incivilizados Pois seu estilo de vida é primitivo Lembrando mais os caçadores E reunindo até mesmo os nômades tribais Os Hung são cavaleiros por excelência E eles criam cavalos pequenos e resistentes Em suas encostas frias Que podem sobreviver onde guerreiros do sul maiores Morreriam de fome Eles montam estes na batalha Quando atacam as terras mais civilizadas ao sul De fato, eles superaram as fortalezas caídas dos Druthi Em mais de uma ocasião Os Hung são conhecidos por Ínfame por sua natureza maliciosa e traiçoeira Mesmo entre o povo das tribos nórdicas As principais tribos do povo Hung incluem Eitu, Temido Wu, Manchu, Kuji, Xi'an, Mung e Tuka Aqui leve-se ferrando Temido Aparentemente subiu de level aqui Coloca ataque corpo a corpo Pega aí mais dois salteadores pra você Vamo lá, sigo hoje Coloca só esse cidadão aí Coloca só esse cidadão aí Coloca até ver esse scaling ataque pra mim Se ele alcançar, acho que não alcança Se ele alcança, acho que não alcança O próximo exército que eu quero montar Vai ser focado nos anões do caos E vai ser liderado por um senhor de guerra de Norska Ou na verdade Não, vou fazer ser liderado por um senhor do caos Ficar mais com sentido Já que teoricamente o guerreiro de Norska estaria abaixo Uma pena que eu não alcanço Bom, passa o turno Vamos falar agora sobre a hierarquia Começando com uma frase aqui Eu voltei pai, para reivindicar meu direito de primogenitura e meu destino Uma vez que você me poupou da morte, essa foi a sua loucura Eu não cometerei o mesmo erro Por direito de nascimento e conquista Eu reivindico a liderança do Kazagen Em nome dos verdadeiros deuses Fala de Tarok antes de matar seu próprio pai com um golpe mortal Não há formas de governo entre os bárbaros do norte De fato, a própria natureza das nações, da lei e da ordem Contradiz e às vezes contradiz completamente a natureza do próprio caos Como tal, as únicas formas de unidade entre esses invasores bárbaros São seus juramentos de fidelidade aos campeões poderosos De sangue, laços com suas próprias tribos E uma hierarquia militar estrita dominada pelo conceito de força A maioria, se não todos os bárbaros do lixo do norte O deserto do caos na época Que traduziu como lixo Que é Waste Chaos Waste Deserto do caos Tinha começado a vida como membro de uma tribo ou clã Entre os povos do norte, os Kurgan e Hung Essas sociedades nórdicas são geralmente compostas de muitas culturas diferentes Tradições e suas próprias versões dos deuses do caos No entanto, cada uma dessas tribos Geralmente segue o mesmo tipo de estrutura social Baseada na mais forte decisão sobre todos Tem que ter capaz de retirar, o que tem que estar aqui Espere que está acabando o turno, senão vou ter que parar no meio aqui Eu só falto agora para o Caracadrack né? Extermínio dos fracos Retardatários não serão tolerados Se não te mantiver o ritmo, irá se tornar o alimento dos cães de guerra Tá, agora vamos colocar aqui Esse daqui Fomentar a renda de spores pós-batalha Devastar o Pelial, Fjord de Trolls Ok, tô indo pra lá mesmo O bom é que já tô indo pro meu caminho, né? Tava antes e mais ainda a manutenção do exército do Sigwald aqui Mais 10% Que é muito bom Tá, os skates ainda tem cidade, aonde? Tem uma cidade ainda Só Caracadrack, né, eu acho E tem um exército cheio lá, eu acho, também Que é o líder da facção Bom, eu vou continuar atacando terror nos humanos Vou começar a pressionar aqui com vocês, que sleve Deixa só os barcelinhos dessa facção aí Brigar com os skivings Você vem pegar Erengrad Você vem pegar Norden Você aqui E o Ulfric Vem aqui pegar também Essa cidade aqui de Norden Vamos, Dali As tribos nórdicas que vivem nas terras geladas de Norsca São governadas por um rei Que distribui terras de caça e territórios para seus senhores Conhecidos como os Yarls Os Yarls, por sua vez, dão presentes e favores aos guerreiros juramentados Que são conhecidos como os Homens de Laço Guerreiros ocupam o lugar mais venerado e estimado na sociedade nórdica Devido à natureza guerreira das tribos do norte E são insaciáveis a sede de glória e batalha O resto da sociedade nórdica consiga dos idosos Dos enfermos e das mulheres No nível mais baixo da sociedade nórdica estão os Traus Escravos tomados em ataques para o uso como mão de obra servil Como consortes e pior Como sacrifícios para apaziguar a fome sombria dos deuses do caos A sociedade tribal de Kurgan e Hung Também segue uma forma similar de hierarquia Mas em vez de reis e de alvos Esses bárbaros são liderados por chefes poderosos Conhecidos como Zars Talvez em imitação dos Tsares de Gisleve Fora dessas hierarquias tribais Guerras de guerreiros do caos são geralmente unidas Sob a bandeira cruel de um guerreiro do caos particularmente poderoso Conhecido como campeões Esses campeões são naturalmente o indivíduo mais forte e mais poderoso dentro do grupo de guerra E muitas vezes suportam o estigma do favor dos deuses do escuro Esses campeões muitas vezes por sua vez Seguem o comando de um campeão do caos Ainda mais poderoso Ainda mais poderoso Conhecido como os senhores do caos Ou fora de admiração por sua força e habilidade Ou sendo forçados para as fileiras Depois de ser espancado até a submissão Os motivos e ambições desses campeões São amplamente diversificados Mas o objetivo mais comum é simplesmente ganhar mais poder E obter o maior favor dos deuses Através de atos de conquista Estou torcendo para vocês pegarem a Eringrad Vai lá Leif, não foge, por favor Comunhão profana Quando as promessas são feitas O campeão já está bem avançado na estrada da perdição Mais reposição e mais crescimento aí na estrada de acampamento Ajuda todo mundo Tá, vamos atacar aqui então O Fjord dos Trolls Que a gente transforma a última facção aqui de Norska Dessa região em vassalo Eu vou lutar, mesmo sendo uma batalha fácil Então vamos lá Ok, vai vir um grupo de reforços aqui de trás Imagina que seja o exército mais fraco Já que eu ataquei a cidade, né E tem um senhor sozinho do lado de fora da cidade Então deve ser ele Vamos colocar aqui os guerreiros do caos na frente Para a gente Vamos colocar aqui a galera de Alabarda Nas laterais Guerreiros do caos de arma grande Mais para a lateral ainda Escolhidos de escudo Fica aqui Campeões aspirantes no meio dos guerreiros do caos aqui Guerreiros do caos aqui atrás também Sigvald no meio da galera Canhão Pode ficar aqui Se bem que seria até melhor usar vocês para pegar esse cara aqui, né Então começa Bora para cima Tá, é só um senhor sozinho mesmo Vamos pegar ele Deixa eu só pausar para mandar a galera tacar direitinho aqui Senão eu viro uma zona E não é legal de ver a zona É legal de ver quando está todo mundo indo sincronizadamente para o inimigo certo Então todos vocês Aqui Aqui Se eu clicar direito será uma maravilha também, né Aí Aqui 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 E provavelmente vai vir muita gente aqui do lado esquerdo Vamos mirar nesse caçador de Azagaia Sigvald, vem pegar o general deles Pronto Ah, faltam vocês Vem pegar esses Calpelobos aqui Tá, era essa verdade do fogo Ainda não quis correr Vai ser mais efetivo você ficar arremessando coisa nele, eu acho, né E tentar bater Ai, tira muito mais vida Pode correr, meu querido Tchau Vocês pararam mesmo Só para eu entender Você também siga Eu acho que você parou As crias do caos foram pegas aqui pelos Calpelobos Apanharam bastante Apanharam aspirantes aqui também Ficaram parados Caçadores de Azagaia e Scalpelobos não é muito os melhores inimigos para se enfrentar Como aquele do caos, né Vamos olhar na zona enquanto a gente está segurando a linha de frente aí O jeito que eu gosto Ficar analisando a linha de frente O jeito que eu gosto, ficar analisando a linha de frente O jeito que eu gosto, fica analisando a linha de frente Daquilo do caos, vim pegar essa galera aqui, vocês podem flanquear aqui Aqui é praticamente um cavalo para cada grupo aí Então... Nosso canhão pode mirar no lugar que tenha mais unidades, tipo aqui ó O senhor inimigo deles morreu, não conseguiu lutar contra o Sigvold No final ele é magnífico né Tá aí, já desistiu Vou me ajudar aqui, Sigvold Desiste Leif, você não tem como parar a maré do caos não Não sei como a resolução automática é né, a batalha era fácil, mas não tão fácil assim Não é 10 Northcans não, foi 2000 A gente perdeu pouca vida, mas ainda assim é muita unidade para a resolução automática falar que é 99% de chance da gente ganhar Começa o reaping Ok, vamos... Só saquear aqui Espero que também não bugue para transformar ela em vassalo né Barbaro de Northc, originária de uma terra cruel ao norte, repleta de troços de gelo, crias do caos e guerreiros austeros Regimento renomado, guarda do espelho, guerreiros do caos Uma antiga linhagem de guerreiros enormemente fortalecida pelas energias do caos e alimentada somente por sangue e carnificina Bom, esse regimento renomado é a cara do Sigvold Spoilador, encontre as joias dos mortos dos do Morimundos peguem-as para si Isso aqui é o Vários Povoados, ainda decorrente da pilhagem de povoados mais 3% Tá, então aqui agora Um... Aééééééé... É assim que eu gosto, sem bug É, Sigvold coloca aqui Vamos trocar um desses guerreiros do caos agora Dá pra descer por aqui mesmo depois Mas eu vou chegar mais perto aqui Depois eu já usei o movimento Só vou trocar um desses guerreiros do caos pela guarda do espelho Pronto, pode acampar aí rapidão Se bem que... É, daria pra trocar aqui um exército de escolhidos, né? Ou finalmente pegar aqui os desafiadores de Slanesh Tá, eu vou substituir um desses guerreiros de arma grande aqui Recruta aqui uns caras de Slanesh Na verdade, recruta dois E o exército vai se formando aí Aqui... Ainda não posso recrutar monstro nenhum Tizarina retomou prague Completamente insana, garoto Tá, não alcance dois turnos aqui pra dar uma pilhagem Embora seria bem interessante Então vou tentar fazer o cerco aqui Provavelmente ela vai tentar vir em marcha pra defender Tá, só construir a torre aí Porque assim que eles devem atrapalhar meus vassalos aqui de avançar Ninguém segura E ligar uma serra aqui em casa agora Tá maravilha gravar essa semana, gente Sério, tô quase deixando vocês sem vídeo pra ficar evitando esses barulhos de obra Tá um saco Religião Talvez a mais forte força unificadora entre as tribos nórdicas é a dedicação e adoração dos quatro deuses do caos Todo e qualquer habitante vivo nas terras áridas do deserto do caos conhece muito bem os poderes dessas entidades malévolas Pois sua influência pode ser vista em todas as terras em seu povo Corrupção, mutação e guerra são apenas alguns sinais da influência dos deuses negros sobre o mundo Como tal, a religião dos nórdicos é baseada primariamente em torno da adoração dos deuses do caos Que são veneradas por vários aspectos locais e nomes semelhantes e distintos àqueles pelos quais são conhecidos pelos estudiosos e sacerdotes do império Eu falei Cleven aqui Aparentemente dá até pra brigar com você, Tizarina Mas eu vou só resolver, já que você veio se matar, né E eu queria fazer a batalha de cerco Comumente os nórdicos Kurgan e Hung, entre outras tribos humanas que habitam em torno dos desertos do caos Veneram todos os deuses do caos em um único panteão Com uma consideração puramente prática, a fim de aproveitar todos os dons e poderes dos quatro deuses A fim de sobreviver melhor no norte severo Apesar disso, há muitas tribos que de fato tomam um único deus do caos como seu patrono Que é então visto como o pai e protetor dessa tribo Comumente esse deus é também o patrono do chefe Zar O'Rei que governa a tribo Na grande maioria das tribos nórdicas, Khorne assume essa posição Já que ele é de longe o mais popular entre os panteões Pois ele representa o aspecto central que prevalece entre as tribos guerreiras do norte dilacerado pela guerra Então meu vassalo tá destruindo todo mundo, é assim que eu gosto Destrói esses skis aí galera, vamo lá Trogue avançando aqui pro império Armadura áurica Tem as duas unidades escolhidas, armas grandes do exército do seguinte senhor, o príncipe Sigvald Essa armadura é a que a gente tem que pegar, pra gente ficar imortal O príncipe Sigvald, o magnífico, está entediado Os desertos do caos vão bem na medida do possível Mas carecem de confortos que um homem de gosto refinado como Sigvald veio a esperar Sigvald é o descendente escolhido de Slanesh, o príncipe do escuro do caos Conhecido como o senhor da vaidade, Slanesh é o mestre da luxúria e do hedonismo Mas também da crueldade e agonia Ele é o patrônio dos obsessivos e volta sua atenção para aqueles que infligem a dor Para satisfazer seus próprios anseios Como filho adotivo de Slanesh, Sigvald é a personificação do belo por fora E podre por dentro Ele é cercado de dezenas de súbditos que satisfazem todos seus caprichos Porém um homem como ele nunca está satisfeito Em meio à batalha, enquanto sussurra elogios a si mesmo após derrubar inimigos ao seu redor Ele tem a mania de reunir um grupo de serviçais altamente hábeis Que se dispõe a participar dessa dolação Quem sabe segura os espelhos para que ele se veja melhor Então a guarda dos espelhos é exatamente isso Tá, eu preciso de escolhidos de arma grande Que são esses É... vamos então trocar esse aqui E... Sei lá que eu tirei Já tira esse aqui Pega mais um aí Só para cumprir a missão alta Preciso fazer o que mesmo? Tentar fazer um assassinato ou execução contra o personagem de Norska Deixa eu recrutar aqui um herói então É... pode ser... Pode ser você, Jor-Hul A gente tenta assassinar alguém aí Um herói Se eu achar alguém, né? A preferência podia ser contra essa tribo aqui Que... não tenho nem um pouco de amizade, né? Tá aqui... vamos terminar de pegar a cidade aí do Forte Vamos saquear... para pegar sete mil? Pode ser Possuída... almas que de fato foram abençoadas pelos deuses Não são exatamente crias Mas ainda assim receberam muitas dádivas Não dá para eu devastar, né? Depois disso Ah, dá para eu culpar Não muda nada para mim mesmo Vai vir no nível 1 Coloca aqui... Mangra alma de novo Possuída já li Coloca isso daqui Isso daqui Tá Dá para trocar mais uns salteadores aqui Olha lá, sal Eu confio em vocês, mano Está praticamente tudo unificado aqui A renda vai descer bastante Tá vindo um exército de orcas aqui Lotado Isso que está em... Vocês não estão em guerra com Gisleve? Vocês gostam de Gisleve? Ah, tá Bom, Barson, Lingue A gente vai atacar Karakimungor ali Assim que a gente terminar de pisar em... Gisleve, no caso, né? Vou atacar em duas frontes Além dos próprios deuses do caos A religião dos homens do norte Também incorpora vários demônios Caóticos, campeões do caos Ancestrais reverenciados E vários outros espíritos menores Em suas tradições Apesar da presença dessas divindades adicionais No entanto É sempre e somente os deuses do caos Que estão sempre presentes E como tal Recebem o mais alto grau de veneração Os vários povos do norte Adoram os deuses negros Desde tempos imemoriais Com as tribos Simplesmente não tendo nenhum conceito De como viver sem eles De outra forma Longe de serem escravos Insensatos à escuridão Os homens do norte Meramente sustentam Que seres tão poderosos Quanto os deuses do caos Simplesmente operam Em um nível Além do mero julgamento O entendimento humano E portanto Tenham o direito De recompensar ou destruir Conforme sua inclinação divina Os nórdicos acreditam Que o caminho que tomaram É o único Que é puro e verdadeiro E assim desprezam os deuses Das serras do sul Vendo-os como ídolos corruptos Fracos e falsos Que estão abaixo do desprezo E dignos apenas de escárnio Na fé dos nórdicos Não é equivalente A vida após a morte Como o reino de Mor Pois não há nada Após a morte Exceto os reinos Dos deuses negros E os homens Só entregarão Esses domínios Para se sentarem À direita de seus deuses Se eles forem fortes E verdadeiros Guerreiros na vida Para os covardes Eles são amaldiçoados Pelos deuses E insultados Por toda a eternidade Assim todo o norscano Luta com um fervor Insano Impulsionado Por essa crença Que os molda Nos guerreiros perfeitos Para seu panteão escuro O clamofoso Foi finalmente destruído Então já era Tá, já comprei aqui Incorpora um herói Do tipo feiticeiro do caos Ao exército Seguinte senhores Príncipe Sigvold Ah, eu não tenho Feiticeiro Droga Príncipe Sigvold Não está satisfeito O campo de batalha É sua diversão O local em que seu pai Se deleita com as cruéis Ações de seu filho A cada batalha Sigvold passa pelo inconveniente De limpar sua outra hora Impecável armadura Seja de terra Ou de sangue De suas vítimas Tais interrupções São extremamente enfadonhas E primam seus seguidores De momentos imprescindíveis Dos quais poderiam admirar E louvar a perfeição Do senhor deles Relutantemente O príncipe Eunuco Convoca um feiticeiro do caos Para aconselhá-lo Embora o homem Eximpe mutações disformes E esteja longe De exalar um cheiro agradável O fato de ter sacrificado Sua própria alma A serviço dos poderes Do deus do escuro Implica que talvez Ele possa apresentar Uma solução Tá Eu vou precisar Construir então Esse negócio aqui Só pra colocar Um carinha no exército E depois tirar O próximo turno Ele fica livre aí Tá Esses orques aqui Não entendi O que eles querem aqui não Aparentemente Só passar vergonha O Posse Fernaldi Tá com guarnição O que eles acham Que vão fazer aqui Vamos descobrir Ok Alguns rapazes que vieram Se aventurar muito Ao norte aqui Não sabem nem O que estão fazendo aqui Mas eles vão descobrir Da pior forma possível Não sei Esse quem é aqui Tem dano perfurante Para todos vocês Meus queridos Será que eu tenho Muito salteador Estou perpécto Vamos só ignorar As fatarias arqueiras Deles aí Cavalaria Arqueira Porque eu não vou Conseguir alcançar elas Então dane-se Chaos marauder Now is our time Chaos marauders The Dark Storm Command me You will Pega esses pequenos beijos ai Então nosso senhor pode continuar brigando aqui com o lado gostinhosos, a gente vai flanquear com a cavalaria aqui. Os orcs vindo ajudar o Império. Os orcs vindo ajudar o Império. O que você quer dizer? Nós queremos o seu olho! Agora! Os orcs vindo! Diga-nos! A filha do Nagelum! O General Deja veio aqui brigar comigo. O Orc Selvagem, então não dá para ficar brincando muito. Diga-me-me! Diga-me! Os orcs vindo vindo! Lá-los peça! Vem aqui! Diga-me! Correu, morreu. Terrimor. Volto aqui vocês. Eu vou mentir no mar, não quero que vocês morram, sai daí. Agora é o nosso tempo. Vou dar um debuff aqui. Acabou. Mais uma vez, não entendo o que eles iriam fazer aqui, mas não conseguiram. Isso é o que o Master tem pedido. Eu vou perseguir o máximo possível deles. O que é isso? O que é isso? Esse aqui já era. Eu acho que eles vão perseguir vários já. Ok, vamos sacrificar os orcs aqui. Um sacrifício um pouquinho diferente pros deuses, né? Acho que eles vão gostar. Só ficar por perto aqui agora que provavelmente eles vão querer usar o subterrâneo. Ahn... Coloca aqui... É vampirismo. Pode acampar aí pra recuperar mais. Próximo turno. Tá, próximo turno. Assim como os orcs. Assim como os orcs, os guerreiros do caos não tem muito mais história deles, né? Eles mais participam da história dos outros. Você mais consegue ver mais sobre a facção mesmo. Igual tipo os anões, os elfos que tem vários capítulos de história deles. E recentemente eu tinha voltado a jogar Dota em live. Me pediram pra jogar. E eu descobri que tem skins do Warhammer lá no Dota. Eu não sabia que tinha feito. Tem umas skins bem legais lá. Tem skins de norsk, de guerreiros do caos. Tem skins de orcs. Pra certos heróis, né? Não é pra todos. Mas tá bem bacana. Então se você joga Dota, procure lá que você vai achar as skins do Warhammer no Dota. Eu vou descer e tacar o terror no mundo. A ajuda de vocês é essencial pra isso. Preciso fazer mais portais. Vai aparecer uma missão pra derrotar o exército do que eu acabei de derrotar. Eu acabei de sacrificar eles pra vocês. Não sei se você reparou. Mas tá bom. Espero que alcance, né? Ah, que ótimo. O clássico bug de recuar. Tá. Vamos vindo pra praga aqui. Então ignora eles. Vem aqui a campa. Tá. A manutenção ainda tá positiva mesmo com as unidades que a gente recrutou. Isso é ótimo. Então agora é hora, meus amigos. O vórtice nos aguarda. Eu vou começar desembarcando aqui perto do santuário de Kaine. Provavelmente vou tomar uma atrição pra chegar lá. Mas vamos dar. Bom, aqui eu já tô no mar. E não tem nenhum daqueles exércitos chatos patrulhando aqui. Sei que eu posso descer aqui em neblinar, né? Sei que eu vou passar muito perto da Bretonha. Então é só subir por aqui mesmo. Ó, tô sobretensão em todos os caminhos aí. Isso que vai ser o chatice. Se eu vier por aqui eu sofro bem menos, né? Então eu vou daqui mesmo. Se alguém quiser me atacar, seja bem-vindo. Vai ter rebelião em Fosse Infernal. Bombar, Solingue. Pode vir aqui, ó. Atacar a Forte Jacoba, sei lá. Ataca a Zavastra. Ataca o castelo. Ataca a Uffemburgo. Ataca a Uffemburgo. Acho que dá pra fazer mais uns dois turnos aqui com o tempo de vídeo que eu tô agora. Encontramos aí a facção de Agul, que eu ainda não vassalizei, né? Mais uma facção de Norsk lá. Seria até interessante lá transformar ela em vassalos depois, porque se ela decidir declarar a guerra em alguns meus vassalos e depois vim aqui derrotar eles, ela vai começar a confederar as tribos. Isso não ia ser nem um pouco legal pra gente. Ia jogar tudo que eu fiz aqui no lixo, basicamente. Mas já chegou a hora de eu ir pro Vort, então não é mais problema do Sigvald, né? Os outros senhores que eu recrutar que se virem. E graças a esse mod de pegar cidades eu não preciso estar com um exército por perto pra montar um exército. Eu posso pegar uma das cidades que eu deixei aqui pra trás e recrutar a partir daí. Um mod novo que eu coloquei foi que adiciona esse Senhor Inquisidor pro Império, que antes não tinha. Quero muito que esse exército do... Não do Azrag, né? Porque o mod que eu tô usando do Unlocker não mexe na posição do Azrag. Mas enfim, é a facção que seria do Azrag. É... Use o subterrâneo pra interceptar eles. Não, usaram marcha. Então tá certo. Vocês estão montando um exército muito sinistro de bárbaros salteadores, né? Olha, todo deserto deles tem 300 bárbaros salteadores. Aí, também. Três facções diferentes. Esse aí já tá mais só em piqueiros. Aí vacilou, hein, drogue. Boa sal. Isso aí. Perde umas, ganha outras. Assim que a gente vai avançando. Exércitos pesados do caos chegando aí agora. Só agradeço ao portal por isso. Tá, já ganhamos guarnição aqui. Praga já tá com 16 malandros. Acabou de construir a cidade. E já estão de vida cheia também, por isso que parece. Tá, vamos fazer o cerco aqui. Esses objetos podem até ser úteis. Esse tem frenesi? Tem. Tá, eu vou substituir eles por um desses caras aqui. Uma pena que não tem nenhum monstro, né? Pra eu já destruir a cidade. Com a Sigvald. Continua aí sua viagem de barco. Tô com 3 de manutenção. De renda, quer dizer. Só tenho que achar algum herói aqui pra assassinar. De Norska. Vamos lá, portal. Já pode cuspir mais gente aí. Acho que tem um cooldown, né? Senão ficaria muito roubado. Mas... Essa facção que cuspiu aqui já fez dois exércitos inteiros. E não tá tão fraco não. Então eu boto fé que eles vão fazer uma estraga aí também. Vamos ver. Lembrando que você pode dar uma olhada aí nos links da descrição do canal. Tem ali o link do Discord, onde a gente conversa lá sobre muitas coisas. Tem muitos canais lá. Tem o voice chat, caso você queira falar com alguém, jogar com alguém, alguma coisa. Marcar uma jogatina de algum jogo com alguém. Jogar comigo em live, dependendo do jogo que eu estiver jogando no momento. E também temos aí o link do Padrim, se você quiser participar. Onde você pode apoiar o canal e nomear os senhores do exército. Criar uma história pra eles. Ganhar um vídeo especial da sua história sendo contada cinematograficamente. E você pode nomear os heróis também, as cidades. E tem prioridade pra nomear unidades. E os senhores... É, prioridade pra nomear as unidades. Porque nomear as unidades, qualquer um pode nomear. Mas se você for padrinho, você tem prioridade. E também você ganha um moderador nos canais de Nair, pra participar das lives, né? Me ajudar a contigualar o chat, se precisar. Tentaram atacar os heróis do caos e perderam. Fala aí, velho. Não tá fraco. Tem acho que 5 crios do caos ali. Tá, eles não querem me atacar em campo aberto. Embora não seja o cenário perfeito pra mim, eu vou lutar porque dá pra ganhar. Ok, começamos com 8 índices de magia. Vamos tentar pegar um pouquinho mais aqui, né? Vai vir um reforço de algumas unidades do lado... Ih, esse evento de magia foi uma beleza, hein? Mas enfim, vai vir aqui uns reforços do lado de fora. Temos aquela penalidade pra... Pra munição deles. Pode atrapalhar um pouco as unidades de arqueiro. Mas mesmo assim, a nossa cavalaria aqui... Tá aqui pra isso, pra perseguir eles. Eu vou até já colocar esse grupo aqui também. Mesmo ele não sendo muito bom em corpo a corpo, né? Já ajuda. Você fica aqui... 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 Como eu disse, eu tenho poucos salteadores, né? Objetos aqui... Regimento enomado aqui... Todo mundo... Pra cima. Na verdade, o reforço que vem é da guarnição, né? Aparentemente. Ataquem as unidades! Nos preguem para todos nós! Nós queremos os seus olhos! Leve-nos para os unidades! Vem! O que me manda! Então vocês... Pode passar direto aqui... Deixe-me matar essa rejeição das galerias aqui rapidinho! Que vem daqui... Deixe-me matar essa rejeição das galerias aqui rapidinho... Ficou sozinho e tomou meu querido Não precisa de permissão não gente, pode ir para cima Vocês na real podem até vir para cá também Vai lá do outro lado de você guerreiro, vamos pegar esses caçadores sibirianos aqui Estão virando os meus objetos ali Vamos lá para franquear aqueles arqueiros O Slave não aprendeu ainda né O fim dos tempos chegou Todo esse exército ali já desistiu da vida Pega esses besteiros ali do fundo Pega esses besteiros ali do fundo Só ignore isso aí Só para terminar de matar aí, jogar o parasita nele Pronto, agora eles desistem Vou dividir meu exército com tão pouquinho de salteadores que eu tenho para brigar com vocês Bom, já está do lado de fora da cidade, é esse daqui de trás né Mas também não precisa nem perseguir eles na real Mas também não precisa nem perseguir eles na real O exército está fraco O exército está fraco É, está bom já Ok Ok, depois esse Pinotkin que o Slave tomou de novo né Acho que eles vão se comportar por um tempinho de novo A outra já estava em marcha né Então morreu Ah não, ele está dentro da cidade mesmo Aí como ele atacou a coisa já estava dentro da cidade Ele apareceu primeiro e depois apareceu outro como reforço É normal, é bugado mesmo Eles estão no mesmo lugar só que o outro demora mais para chegar Vai entender Aí que Slave, Orc andando em que Slave Que crime é esse hein, que você está deixando acontecer Cadê tempestade de gelo Catarin Meu vassal é brincando de matar a rebelião para mim Obrigado Fausto Silva meu, olha lá ó Mata a Sals meu, olha o loco ó É, eu sugiro que você recua e descansa um pouquinho Que você está quase bem machucado aí meu querido Pedra de Poder Quando um arcanista esfrega uma pedra do poder O artefato brilha por um segundo antes de apagar-se para sempre No entanto, naquele momento os ventos de magia sopram uma tempestade Tá, os pele verdes tomaram o Parque Var Vamos devastar isso aqui Pou, agora acho que ganhei o bônus Engenheiro de combate Receita uma estabelha aritmética para o cerco Receita e promete Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Liderança mais dois ao montar cercos Aí, a Praga foi devastada Primeiro grande desafio Na cara do caos Cada escolhida eterna tem que lidar com Praga em primeiro Antes de realmente lançar sua verdadeira invasão A cidade queima e os deuses do caos estão festejando com os salões decadentes A gente ganhou... Hã? O bônus que a gente ganhou é uma manutenção aumentada? Mas enfim, sei lá Tá, por enquanto eu vou deixar ela montada aqui num... Num gélido pra ela ficar mais rápida E ela causa medo agora também Eu vou ficar estiloso também É... aí, bem estiloso com armadura e tudo Criaturas ferozes do norte temperadas com... Do... 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 Do pântano deles Cavernas quentes Para aguentarem os desafios da batalha Criados desde do nascimento pra servirem o caos basicamente O caos não, os elfos É... coloca... Pô, carruagens ia ser muito bom, hein Vou pegar uns campeões de corne aqui também O caos dos infernos Hum... Eu acho que eu vou de... de carruagem Pega esse negócio aí As forjas no coração dos desertos do caos não são como as dos mortais E nem os ferre... Ferreir infernais que ali trabalham Que isso Handsome Aleito Por que que pareça eu não estou em guerra com a Bretonnia Seguimos a longa viagem de Sigvold aí Vou tirar umas férias no Vortex ali Fazer uma chapinha com os elfos A primeira vez que ele atacou, como bem vimos, não deu muito certo, né Mas agora vai dar É... será que tem alguém aí pra eu transformar... Assassinar? Porque eu acho que não tem nenhum herói aqui Aqui tem que mover ferimento ou execução, mas pra isso precisa achar algum herói Não dá pra fazer ferimento e execução mais em Senhor de Exército Antes dava No primeiro jogo Tinha um... Um problema que tipo... A facção da Máquina Quando você não tirava até a capaça Era fazer tipo mais de 10 agentes no exército dela Então tipo tirava 10 heróis na facção inimiga Aí vinha os 10 no mesmo Senhor seu E tentava assassinar ele, ferir, atacar a unidade Tipo 10 heróis no mesmo exército Se você jogar na internet você acha aí esse... Esse bug Você deve colocar Total War... Warhammer 1... Agents Problems De problema de agentes em inglês Você deve achar aí os memes Com 10 agentes em volta do exército Bom, agora tem um portal em Prague, né? Vamos ver aí se tem chance de vir outro exército Ok, forneira foi construída Bom gente, então eu vou encerrar essa parte por aqui Na próxima parte que continua aí a invasão Então se você gostou do vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no Clássico se ainda não estiver inscrito Vejo vocês aqui na próxima... Eita... Vejo vocês na próxima parte da campanha do Sigval de Magnífico E até a próxima!